Realmente, nós estamos dando início à melhoria, trazendo o curso de qualificação profissional para que os nossos profissionais de saúde estejam melhor qualificados para atender a população de uma forma melhor, fazendo acolhimento desde aquele primeiro momento da assistência à saúde. A gente percebe que não é a primeira vez que a Secretaria de Saúde aqui de Alto Gás traz esse tipo de curso para facilitar esse atendimento. Até porque a gente vê que no outro momento era voltado para a atenção básica da saúde. Tudo faz parte para oferecer para a população uma saúde cada vez melhor, secretário. Isso, a nossa preocupação é essa, Luiz. Não tratar o indivíduo só o problema da saúde em si, da doença, mas sim de um contexto geral. Nós estamos correndo atrás disso, buscando sempre essa melhoria para que a população seja melhor assistida. E essa oficina que está sendo oferecida, ela começou que dia e vai até que dia aqui no nosso município? Ela iniciou ontem e vai até hoje. São dois dias. Atendendo todas as unidades de saúde, laboratório, PSF, pronto-atendimento e a farmácia popular. Essa oficina, então, ela vai trazer aí formas de melhor atendimento para todos os segmentos da área da saúde aqui do nosso município. Seja as unidades, seja pronto-atendimento, farmácia, todos os profissionais, então, devem passar por essa oficina. Sim, todos estão envolvidos, né? Para que a gente tenha um resultado melhor. Então, vamos lá.